não se mobiliza diante deste crime. Porque a gente continua entendendo que esse não é um problema nosso, que esse não é um problema de nós, brancos, que esse não é um problema de nós, instituições, que esse não é um problema de nós, veículos de comunicação, que isso não interessa, afinal de contas, é só mais um negro, como são todos os demais. Então nós perdemos a capacidade de se indignar, perdemos a sensibilidade para a vida humana e perdemos o note do que devesse ser uma sociedade civil respeitosa, compromissada e interessada em caminhar para um patamar civilizatório. Então é muito triste que o nosso olhar de indiferença, o nosso olhar de falta de indignação não nos tire da cadeira, não nos tire no conforto das nossas poltronas, quando pessoas como esse brasileiro de 40 anos morrem aos bolbotões todos os dias em todas as esquinas do nosso Brasil. Então a gente precisa rever o nosso conceito e os nossos valores de cidadania, nós precisamos saber onde que estão os nossos suportes e paradigmas de comunidade, de sociedade, de civilização humana e a gente precisa saber ao final o que importa de verdade para nós. A virada da consciência é um esforço nesse sentido. Qual é o principal objetivo? Fazer isso e evitar que as porcéuas morram em qualquer lugar do mundo, sentar no dia da consciência negra para falar de morte é um absurdo. E aqui no Brasil a gente tem que sentar todos os dias para falar da mesma coisa. Mas a gente cansou de falar. As pessoas estão cansadas de verem seus filhos, suas filhas, serem mortas brutalmente e de uma forma cruel como esse cidadão negro de Porto Alegre. E a virada da consciência é quase um ato desesperado de tentar acordar a sociedade civil brasileira, de tentar acordar as autoridades, de tentar fazer um chamamento, que ao final das contas nós perdemos a noção do valor, da dignidade e da vida humana. E partindo do pressuposto, lógico que nós precisamos de lei, nós precisamos de prisão, nós precisamos de polícia para punir e para combater todos esses crimes e criminosos que praticam esses assassinatos, mas a longo prazo nós precisamos mudar os nossos valores e nossos conceitos. E precisamos decisivamente entender que não existe consciência de negros. Existe a consciência dos brasileiros. Nós somos um país de negros e brancos. Nós somos um país de miscigenados. Nós somos um país construído em cima de violência, de desigualdades e de discriminação racial, preferencialmente contra os negros. Mas é uma discriminação, é uma violência que agride e atinge todos nós brasileiros. Nós somos irmãos siameses na perspectiva de brancos e negros. Então o que agride o negro precisa e deve agredir o branco também, porque senão fica esse olhar equivocado de que essas coisas não me interessam, essas coisas não é comigo. Eu não tenho nada a ver com isso. Essa tomada de consciência passa pela cultura, passa pela educação. O senhor aí no cenário bonito que está nos atendendo aí na entrevista, tem atrás Machado de Assis, Malcolm X, personagens importantes dessa cultura negra. Isso é fundamental, levar essa conversa para as escolas, levar para os espaços de cultura, o protagonismo negro também. Inexorável, é indispensável, é exigível, porque, dentre outras coisas, esse ódio racial, esse racismo estrutural que tomou conta, que nos consome a todos, o que ele tem feito com mais evidência e de uma forma mais intensa é apagar a história da trajetória de um povo, é assassinar todos os dias os seus heróis conhecidos e visibilizados e esses heróis do dia a dia, como são os trabalhadores negros que carregam esse país nas costas. Então, reconstituir, retomar, reformular cumpre dois objetivos muito importantes. O primeiro é para que nós brasileiros, e especialmente nós negros, compreendamos que essa luta é uma luta imemorial e que, para lutar por ela, essas pessoas que estão aqui, essas personalidades, entregaram a sua vida. Cada um do seu jeito, da sua forma, combateu esse tipo de violência, esse tipo de indignidade no seu tempo e da maneira mais adequada possível. E que essa luta, então, só passa de bastão. Agora é a luta da nossa geração. E eles nos entregaram um mundo um pouquinho melhor do seu tempo. E agora nós temos esse compromisso, nós temos esse dever cívico de fazer uma rebelião civil para não permitir que esse estado de coisas continue ceifando a vida de pessoas inocentes, negras ou brancos, no nosso Brasil. Ninguém pode entrar num supermercado para fazer uma compra, para pagar uma duplicata, para comprar um quilo de carne, um litro de leite e sair morto. E, se isso acontecesse, devesse ser suficiente para mandar fechar uma empresa dessa natureza, para mandar demitir o prefeito, o delegado de polícia, o juiz, o promotor. Deveria derrubar governos. É um país em que as pessoas fossem no supermercado, fossem num shopping center, fossem na caixa de um banco e, ao final de contas, voltassem morto para casa. Então, é algumas coisas que nos colocam a dimensão do primitivismo e selvageria em que nós nos encontramos e os fundamentos da civilização para onde nós queremos ir. E a gente está conhecendo a nossa incapacidade, a nossa impotência e o nosso desinteresse em fazer a virada de página dessa história. Mas nossa geração pode se sentir confortável, pode dormir com a consciência tranquila diante de um Brasil e de uma cena dessa natureza? Eu acho que não. Então, mais do que consciência, mais do que refletir sobre consciência negra, nós precisamos todos refletir sobre o Brasil. E o Brasil que está aí não serve nem para os negros que morrem e não serve para os brancos que matam. A gente vai conseguir um Brasil melhor? Vamos, com certeza. Vamos conseguir, porque, como nós sabemos e aprendemos, essa foi a luta do primeiro negro que pisou nesse chão. Como se sabe, o ato, a atitude para construir um país em que o indivíduo fosse livre e que esses valores da dignidade e da igualdade estivessem disponibilizados para todos foi uma obra que começou com os negros. Eles chegaram a escravos num dia e no outro já estavam construindo esses quilombos onde negros, brancos, índios, mouros puderam experimentar esses fundamentos de liberdade, de dignidade, de tratamento de justiça para cada um dos indivíduos. E até hoje, como nós sabemos e está na história brasileira, são mais de 5 mil quilombos que ainda estão aí vivos, como um retrato do que foi essa luta do negro para construir um Brasil de liberdade, um Brasil de igualdade, um Brasil que respeitasse os valores do cidadão. Começou com os zumbis palmares, que entregou a sua vida e o melhor da sua energia para essa causa. De modo que lutar pela liberdade, que lutar pela vida é um traço existencial do negro e que depois, junto com os brancos, combateram todas as outras ignomínias e permitiram que nós chegássemos numa potência econômica, uma potência demográfica, uma potência de possibilidade. Mas, infelizmente, um país assombrado por essa atitude errônea, equivocada e irresponsável de não tratar o racismo com vigor e com rigor com o que ele precisa ser tratado. Professor José Vicente, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Tarde. A gente trabalha para que a gente chegue a esse Brasil melhor. Até uma próxima. Eu que agradeço e reitero o compromisso dos veículos de comunicação. Esse caso de Porto Alegre só está sendo conhecido porque a mídia está divulgando, mas isso acontece todos os dias. Então, eu convido, faço um chamamento para que os veículos de comunicação, em especial a TV Cultura, não nos deixe só. Não deixe de apoiar o combate a qualquer forma de ação e de atitude que discrimine, que hostilize e que mate as pessoas, pura e simplesmente, pela cor da sua pele. Estaremos juntos, professor. Pode deixar. Obrigado. Muito obrigado. Daqui a pouco, aqui no Jornal da Tarde, os números do coronavírus no Brasil que atingem as maiores taxas desde maio. Nos Estados Unidos, a farmacêutica Pfizer pede à Agência Reguladora de Saúde dos Estados Unidos a autorização de uso de emergência da vacina contra a Covid-19. Sexta é dia da consciência negra. É para todos nós que lutamos, que lutamos e não vamos deixar de lutar nunca. E na Cultura, você conhece as personalidades premiadas este ano com o Oscar da Comunidade Afro-Brasileira. Há muito o que fazer. Nós temos que continuar. Troféu Raça Negra 2020. Uma grande celebração com apresentação da atriz Maria Gal, do rapper Taíde e em homenagem ao grande artista Luiz Melodia. Que maravilha, hein? Sexta, 10h15 da noite. A Ultrafarma está sempre pensando em facilitar a vida de quem precisa comprar remédios, inclusive aqueles tarjados. Quando eu preciso desses medicamentos com retenção da receita, eu vou até uma das lojas da Ultrafarma, ao lado do Metrô Saúde. Além de pagar muito mais barato, aumenta cada vez mais a minha admiração pelo meu amigo Signe Oliveira. Ele tem o compromisso de fazer sempre mais por seus clientes. Ultrafarma está no coração da gente. Bom dia. Você pode descer, por favor? A gente tá na fiscalização aqui, quando estão, e a gente vai passar o cachorro no seu bem, tá? É, o bem. Bom, bom, menino. Consegue mexer o pé? Sim, sim. Não? Um, dois, três. Um, dois, três. As médias de casos e mortes pelo coronavírus continuam a subir para os maiores percentuais desde maio no país. A média de mortes chegou a 54% de aumento nos últimos sete dias. Já são mais de 168 mil vítimas, 544 em média. O percentual médio de casos também subiu, 77 na última semana. O país está prestes a chegar a 6 milhões de infectados. A média de mortes cresce em Amapá, Rondônia, Roraima, Tocantins, Goiás, Rio Grande do Norte, toda a região sul e toda a região sudeste. Em São Paulo, são mais de 1 milhão e 190 mil registros. O governo do estado determinou que hospitais não agendem cirurgias que não sejam emergenciais e que não desmobilizem leitos para o tratamento do coronavírus. A prefeitura abriu 200 novos leitos. Em Minas Gerais, são 390 mil casos. A Bahia tem 380 mil. No Rio de Janeiro, são 334 mil. A prefeitura da capital e o governo do estado anunciaram a abertura de 100 novas unidades de UTI. Na região sul, Santa Catarina é o estado mais atingido. No centro-oeste, Goiás tem mais casos. E na região norte, o maior número de registros está no Pará. O número de pacientes em acompanhamento subiu, mais de 400 mil, e são 5 milhões e 400 mil recuperados, segundo o Ministério da Saúde. A farmacêutica Pfizer pede à Agência Reguladora de Saúde dos Estados Unidos a autorização de uso de emergência de sua vacina contra a Covid-19. O pedido feito ao órgão regulador norte-americano, a FDA, chega poucos dias após a Pfizer e a parceira alemã BioNTech relatarem os resultados finais do ensaio, que mostraram que a vacina foi 95% eficaz. A Pfizer tomará a mesma atitude com agências reguladoras na Europa e no Reino Unido. Com o número de contágios aumentando nos Estados Unidos e no mundo, a pressão está alta para que os reguladores tomem uma decisão rápida. Cerca de 25 milhões de doses da vacina Pfizer podem estar disponíveis em dezembro, 30 milhões em janeiro e mais 35 milhões em fevereiro e março. Os destinatários precisarão de duas doses com três semanas de intervalo. As primeiras doses da vacina russa contra o coronavírus chegaram a Budapeste, tornando a Hungria o primeiro país da Europa a receber amostras da Sputnik V. A vacina ainda não passou por testes clínicos avançados e nem foi avaliada pela Agência Europeia de Medicamentos. A Hungria está na segunda semana de um novo bloqueio, enquanto as hospitalizações e mortes por coronavírus continuam aumentando. A Organização Mundial de Saúde informou que o medicamento Remdesivir não é indicado para pacientes hospitalizados com a Covid-19. A OMS afirma que faltam evidências de que ele tenha resultados na melhora clínica, na necessidade de ventilação mecânica ou redução da mortalidade. O antiviral é um dos únicos tratamentos atualmente autorizados para pacientes da Covid-19 em todo o mundo. Mas uma pesquisa da OMS, conhecida como Estudo de Solidariedade, mostrou no mês passado que a substância não tem efeito sobre a mortalidade. Nos Estados Unidos, o especialista em doenças infecciosas, doutor Anthony Fauci, afirmou que deseja resolver as preocupações sobre uma vacina contra o coronavírus ao retornar ao pódio da Casa Branca. Fauci diz que o órgão regulador de remédios norte-americano vai estudar os dados antes de aprovar qualquer uso emergencial de uma vacina. Diz-se que está confiante de que uma vacina será aprovada em breve, mas é hora de o povo americano usar uma máscara e evitar multidões. E em Nova Iorque, um grupo de pais protestou contra a decisão da cidade de fechar as escolas, pedindo ao prefeito que as reabrisse e que fechasse os bares na tentativa de impedir a propagação do coronavírus. Na quarta-feira, o prefeito diz que enviaria mais de um milhão de crianças para aulas totalmente online. Depois do intervalo aqui no Jornal da Tavio, o Home Office faz disparar as reclamações trabalhistas. Falta de regulamentação da atividade nos diferentes setores da economia provoca brechas legais que prejudicam trabalhadores e causam insegurança às empresas. A gente volta já. Hoje, no De Olho no Voto, um balanço dos resultados da eleição em todo o país e as projeções para a disputa nas cidades onde haverá segundo turno. Espero você às 8h40 da noite. Até lá! Os cuidados com a saúde nunca foram tão essenciais. Por isso, fique atento. A carência de vitaminas pode prejudicar nosso sistema imunológico. Para melhorar suas defesas e sua saúde, conte com o auxílio das vitaminas Sidney Oliveira. Uma linha completa que ajuda muito a aumentar a resistência do sistema imunológico protegendo sua saúde. Vitamina Sidney Oliveira, com certificação internacional de qualidade. Aprovado pelo FDA. Atenção, últimos dias da Black Fábrica Sono Quality. São descontos jamais vistos. Ligue agora e aproveite. É a promoção perfeita para você cuidar da sua saúde enquanto dorme. Aprovado pelos médicos e especialistas, o colchão Sono Quality possui 20 tipos de massagens e 13 tecnologias exclusivas. Para você que sofre com dores nas costas, hérnia de disco, má circulação, problemas respiratórios, insônia. E para você que quer dormir bem e relaxar no legítimo colchão que faz massagem. É isso mesmo. São 13 tratamentos de saúde e você não paga nada mais por isso. Chegou a sua vez de dormir no único colchão da América Latina com o inovador sistema de tratamento Zero Bactéria. E a exclusiva Ortos Protex, que ajuda a alinhar a sua coluna de maneira natural. Mas atenção! Últimos dias da Black Fábrica Sono Quality. São planos facilitados para você aposentado, pensionista, dona de casa e para quem ganha um salário mínimo por mês. Você pode, você merece. Então corra e ligue agora. É a sua chance de ter o seu tão sonhado Sono Quality. O colchão é feito sob medida para você, de acordo com a sua necessidade. É direto da fábrica para a sua casa. O frete e a ligação são grátis para todo o Brasil. As 100 primeiras pessoas que ligarem agora e comprarem um colchão de casal, ganham dois presentes especiais. Ligue agora e escolha o original. Sono Quality, o colchão do Brasil. Samuel Rosa, o band líder do Skank, conversou comigo em março. Em seguida, começou a quarentena. Agora que a vida começa a voltar ao normal, devagar e com cuidado, chegou a hora de colocar essa entrevista no ar. Música, política, futebol, mineiridade, o medo das encruzilhadas da vida. O papo com Samuel Rosa está super atual. No Provoca, desta terça, 10h15 da noite. Barueri, na região metropolitana de São Paulo, é o município mais competitivo do país. O estado tem seis das dez cidades mais bem colocadas no ranking nacional. O resultado do levantamento feito pelo Centro de Liderança Pública foi apresentado pela primeira vez. O ranking elaborado em parceria com o Sebrae e a Startup Grove reuniu dados das 405 cidades brasileiras com mais de 80 mil habitantes. O levantamento levou em consideração indicadores como taxas de investimento, de matrículas escolares e de mortalidade, cobertura de abastecimento de água, formalidade no mercado de trabalho e acesso à telefonia. As dez cidades com melhor colocação são Barueri, São Caetano do Sul, São Paulo, Florianópolis, Curitiba, Vitória, Santos, Campinas, Indaiatuba e Porto Alegre. Todas as cinco últimas colocadas são do estado do Pará, Moju, Tailândia, Abaetetuba, Tucuruí e Marituba. Como esta é a primeira edição do ranking, ainda não é possível saber quais foram as regiões que apresentaram melhor ou pior. O coordenador de competitividade do Centro de Liderança Pública diz que um dos objetivos do ranking é orientar a gestão das cidades. Ele permite que a população avalie a qualidade da gestão pública local. Segundo, ele também é uma...